Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rosário da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de agora, o vídeo de hoje, é um Filosofia Viva, é o terceiro vídeo de Filosofia Viva, tema específico, Filosofia Social. Eu elenquei nos dois vídeos anteriores períodos de identidade, de idade mesmo, de idade identitária. Primeiro vídeo eu fui dos primeiro ano até, do zero ano até os quatro e meio, do segundo vídeo eu fui dos quatro e meio aos nove anos. O que eu estou querendo falar com esses vídeos é a maturação de uma primeira e segunda infância, que foi a primeira infância e a segunda infância, agora eu vou para a terceira infância, que é a maturação da criança indo para a adolescência ou para a pré-adolescência, na verdade, na pré-adolescência, que vai dos nove anos aos treze e doze anos. Nove aos treze. Adolescente dos treze em diante, tá? Eu vou chamar de pré-adolescente dos doze, dos onze ao treze é pré-adolescente, então é a transição da infância para a pré-adolescência com a adolescência, a fase final da adolescência de fato estabelecida, nos quatorze, quinze, dezesseis, dezessete anos. E os dezoito anos vai ser a fase de vida adulta, quando você já é responsável pelos seus atos e pode ser preso. Quando você for preso, você já é adulto. É que você pode ser preso antes, mas ignora essa. Quando você pode ser preso de verdade, tá? Que não é mais prisão de brincadeirinha. Bem que não é prisão de brincadeirinha quando você é um... Enfim, vocês entenderam. Voltando... É... Então, a primeira fase da primeira infância é a fase mágica, a fase religi... Aliás, não. A fase... Puramente fantasia. A segunda fase, que é a segunda infância, é a fase científica, a fase de experimentação, onde consolida-se, de fato, o conhecimento adestrado, o conhecimento ensinado, o conhecimento absorvido da vivência e do mimetismo através das relações humanas, onde uma pessoa, na sua socialização, se torna alguém egóico, identificado e corresponde a padrões objetivos de personalidade. Você já percebe a personalidade da criança nos cinco, seis, sete anos, mas é consolidado nos dez. Dos nove aos doze, principalmente, que é aqui a fase dos doze e treze anos, vai até os treze, que é a terceira infância, que eu tô me referindo aqui, é a fase onde você tem o ego. Onde você tem o vislumbre daquilo que uma pessoa vai ser aos vinte anos. Você tem as tendências de humor, as tendências de gosto, começa a se definir e se solidificar, as tendências de valores, as tendências intelectuais, culturais, em geral. Todas as tendências, elas começam a se tornar sólidas, de verdade, densas, a partir dos nove anos, eu diria. Com oito anos você ainda é muito, mas muito, muito influenciável. Você se torna muito menos influenciável, vai se tornando menos influenciável ou, ao menos, mais rígido, a partir das estruturas dessa idade mesmo, dos nove aos treze anos. Essa é aonde as fronteiras começam a se estabelecer, onde as paredes começam a solidificar, onde você começa a ter, como eu disse, uma identidade sólida. Você tem peculiaridades, personalidade, emoções e expressões, mais ou menos semelhantes àquelas que você vai ampliar e inflar e estabelecer e concretar. Você cria as fronteiras, cria as barreiras, as paredes e daí você preenche o interior disso no decorrer da sua adolescência e começo da vida adulta. Então, aqui você cria as paredes e na vida adulta você preenche isso. Você já sabe ler, provavelmente, já sabe fazer conta, provavelmente. Você começa a conhecer o que é o mundo, o que é o outro. Os seus sentimentos começam a ganhar forma e descrição. Aquilo que você sentia e que falavam para você não fazia o mínimo sentido na primeira e talvez na segunda infância. Agora faz completo sentido. Quando falam medo, você sabe o que é medo. Quando falam dor, você sabe o que é dor. Quando falam frio ou fome, você entende plenamente o que é frio e fome. Você não depende mais tanto de conceitos abstratos, porque os conceitos não são mais abstratos, eles são mais objetivos. Eles são sólidos. Porque tudo se solidifica junto com você. A sua existência como indivíduo se solidifica junto com você. Então, tudo aquilo que era nebuloso, científico, mágico, vai se tornando cada vez mais real. Vai se tornando cada vez mais vivo. Vivo no sentido de que, palpável, tangível, ele se torna degustável. As coisas vão tomando forma e gosto. Literalmente, tudo. Os sentidos, ou seja, você entende o que você sente. Você sente a dor, tudo bem, tudo bem, ok. Você entende que você tem problema visual. Você dificilmente entenderia que você tem problema visual ali na primeira e segunda infância. Na terceira infância, você já sabe que você tem problema visual. Você entende que você é diferente dos outros, de fato. É quando as diferenças assomam. Quando você ganha, de fato, não exclusão, mas características exclusivas. Você percebe que você é diverso. É quando você percebe a sua sexualidade e começa a perceber a sua sexualidade. Começa a perceber as suas emoções afetivas de verdade. Elas já percebiam, logicamente, você gosta de sua mãe, gosta do seu pai, do seu irmão. Mas você começa, literalmente, a pôr nome e valor e peso nas emoções. Você sabe o que você ama, você sabe o que você não ama, você sabe o que você gosta de fato e o que você não gosta de fato. Você sabe aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. Ou seja, dos 9 aos 13 anos, é literalmente a consolidação da sua realidade e da sua consciência como indivíduo. A sua autoconsciência começa a florescer e a expandir brutalmente. Tanto é que você saiu da quinta série e adentrou na sexta série. A sua consciência já está completamente adaptada ao aprendizado. Você já sabe toda a geometria do negócio. Já consegue se orientar. Você tem referenciais complexos. E você consegue, literalmente, até certo ponto, ter uma certa autonomia. Autonomia. Você começa a criar autonomia, sim. Você não precisa mais de tanto suporte dos mais velhos e dos adultos. Você se vira sozinho. Às vezes você consegue ir para a escola sozinho. Você não precisa mais de ajuda dos adultos nas tarefas difíceis. Você já sabe aprender de maneira... Você já aprendeu a aprender. No processo de primeira e segunda infância, você está aprendendo a aprender. Na terceira infância, você já aprendeu a aprender. Então, você já se torna autossuficiente quando você aprende. Isso é interessante. Se você ler um livro. Se você experimentar alguma coisa. Aquilo que era científico e mágico na segunda infância. Se torna uma espécie de engenharia. Você se torna um engenheiro da realidade. Então, você é um engenheiro dos nove aos treze anos. Literalmente, você é um engenheiro. Você constrói coisas. Tanto é que você consegue. E não é raro. Crianças nessa idade. Criarem tecnologias absurdas. Com criatividades ímpares. Entenderem sistemas. Entenderem complexidades. E desenvolverem, através disso. Dinâmicas. Que a gente, como adulto. Olha e abre a boca. De cair o queixo. Porque é tão avançado. É tão incrível. Que a gente fala. Como diabos uma criança de 12 ou 11 anos está fazendo isso? Isso acontece. Os gênios. Os pequenos gênios. Eles podem nascer e florescer nessa idade. Antes disso. Talvez. Às vezes acontece. Nascer um Mozart com seis anos. Sete anos. Acontece. Mas é raro. Mas dos nove aos treze. Não. Aí já é com os dois pés. Aí é quando você já se torna de fato um. Um. Digamos. Um humano. Literalmente. Um indivíduo humanizado. Competente. Mais autossuficiente. Gerenciativo. Ou seja. Você consegue. Lidar com a complexidade das coisas. É. Inferir coisas. É. Fazer deduções. Inferências. Fazer mecanismos lógicos de compreensão. Dominar sistemas de linguagem. Aprender informações. Degustar as informações. E reorganizar informações. Tudo isso você pega muito em crianças mais novas na escola. E é a fase central para você fazer a pessoa. Não se traumatizar. Se um indivíduo traumatizar. Dos nove aos treze anos. A carreira escolar dele. Vai por água abaixo. Porque ele vai pegar rancor. Ódio. Desgosto. Sofrimento. Pela. 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 Interação negativa. Pela dor. Pela. Pela. Pela pressão. Pelo ambiente tóxico. E asfixiante. Que pode ser o ensino. Então. Tem que tomar muito. Mas. Muito cuidado. Já na segunda infância também. Mas. Principalmente na terceira. Que é a fase final da segunda infância. Para ver se o indivíduo. Ele está ou não traumatizado. Para você conseguir. Paliativamente. Destraumatizar. Porque se traumatizou. Meu filho. É risco de ele. Ladeira abaixo. Até o resto da adolescência. Porque a adolescência. A pré-adolescência. E a adolescência. É uma fase de muito. Muita ebulição. A fase plasmática. A fase do sentimento. Só a flor da pele. Onde você não controla as emoções. Você sente tudo. Ao extremo. É muita. Coisa. Tudo aquilo que você sentia. Ao extremo. Na primeira e segunda infância. Continua sendo sentido ao extremo. Na terceira e na quarta infância. Que é a adolescência. A diferença. É realmente. O acúmulo. É porque você aprende a se expressar. E aprende a entender esses temas. Na terceira infância. Você entende que está tendo injustiça. Na segunda infância. Você não sabe que é injusto. Você está. Em torpor. Em alienação. Você está anestesiado. Na terceira infância. Essa anestesia. Se torna esclarecida. E você não está mais anestesiado. Você está revoltado. A fase da rebeldia. Que é a fase da pré-adolescência. E da adolescência. Que é a fase mais violenta. Da infância. Da juventude. É exatamente isso. É o mal estar. É. Consciente. Do sofrimento. É quando o sofrimento. Ele está. A flor da pele. O tempo inteiro. A fase. Extremamente problemática. Em sentido de que. Ou você sofre muito. Ou você sente muito prazer. Ou você está numa bolha. Ou você está no inferno. E você sente isso. O tempo inteiro. Você sente a necessidade. É. Você percebe que você é pobre. Eu não sabia que era pobre. Até as 10, 11 anos. Eu percebi que era pobre. Só depois disso. Você percebe que você sofre preconceito. Você percebe que você sofre assédio. Se você for menino aqui. Você percebe o machismo. Bem. Agora. Você entende o machismo. Você entende o assédio. Você entende. É. A sexualidade. É. O começo da sexualidade. A sexualidade também desbrava aí. Ou você começa a sentir desejos. Na pré-adolescência. Ou entender o seu corpo. Ou sentir prazeres. E começa a. Os hormônios começam a te afetar. E deixar ainda mais a flor da pele. Os seus sentimentos. É uma. É uma. É uma coisa. É muito desgastante essa fase. É muito desgastante. A terceira. A terceira fase. A terceira infância. E a adolescência. Que é a quarta infância. São fases extremamente problemáticas. Em vários sentidos. E você sofre. Assim. Tudo é caos. Você está dentro de um sistema que é o mundo adulto. E você também está no sistema em mundo infantil. Porque você ainda quer brincar. Você ainda quer se divertir. Mas ao mesmo tempo. Você é cobrado a ser um mini adulto. Um protótipo de adulto. Você vai na escola. Você tem que sentar. Você tem que aprender. Você tem que adquirir certos valores. Tem que respeitar certas coisas. Tem que acreditar em certas coisas. Você é conduzido pela família. Pela escola. Pela sociedade. Pelo mundo adulto. A ser alguma coisa. A sentir de algum modo. A acreditar em alguma coisa. A entregar. Enfim. Entregar certas. Corresponder a certas pressões. A certos ditames. Você tem que ser. Alguém. A sua identidade. Não é só porque você cria as fronteiras. E porque você entende o mundo. E começa a interagir com ele. Você é conduzido. A ser. De fato. Um reflexo. Dos adultos. E a. Corresponder. As pressões. Que os adultos. Te oferecem. Eles ainda querem te manter vivo. Logicamente. Eles sempre vão querer te manter vivo. Mas. Além de te manter vivo. Eles vão querer te manter. Uma cópia cola. Eles querem te. Eles querem se copiar. E querem que você seja igual a eles. Eles querem que você absorva. E se transforme. Num semelhante. Exatamente. Num semelhante. Então. Você sofre muita pressão. De vários lados. E como são muitos adultos. São vários adultos. Querendo que você seja igual a eles. São várias culturas. Várias bolhas. Várias ideologias. Vários. Vários valores. E morais. Influindo. Em um fluxo constante. E se direcionando para a criança. Quando você tem aula na escola. Na sexta. Quinta série. Você tem. Dez professores. São dez adultos diferentes. Enfiando conteúdo na sua cabeça. Na família. Seu pai. Sua mãe. Seu irmão. Na amizade. Com os amigos. São várias bolhas. Com vários interesses. Com várias atividades. Muitas atividades físicas. Atividades de entretenimento. Gostos e desgostos. No sentido principalmente. De relações com o mundo. Em relação a jogos. De videogame. Jogos lúdicos. Brincadeiras. Descobertas. Dos sentimentos. Sexuais. Ou sentimentos afetivos. Em direção ao outro. Descobertas. Do seu gênero. Você vai descobrir o seu gênero. Mais ou menos a fase. Se você. Aí eu não manjo nada. Também vou falar besteira. Mas. Se você tem um corpo masculino. Mas tem um gênero feminino. Se você tem um corpo feminino. Mas tem um gênero masculino. Se você. É. Masculino. Mas tem atração pelo sexo masculino. Se você é feminino. Se você é um gênero feminino. E um corpo feminino. E tem atração pelo sexo feminino. Todas as coisas vão desflorando lentamente. Você vai criar inúmeras paredes. Porque. Porque o mundo faz você criar paredes. Você vai se formatando. De acordo com o sistema. Que é a sociedade. E vai se. Submetendo. E se. Digamos. Comprimindo. A si mesmo. Embora você seja você mesmo. Esse. Esse ego. Essa identidade. Ela é comprimida. Pelas inúmeras pressões sociais. Do mundo ao redor. E muitas vezes. Você pode se tornar. Uma pessoa reprimida. Uma pessoa contida. Que não consegue expressar. Sua voz. Que não consegue expressar. Sua opinião. Que não consegue expressar. Seus sentimentos. Que não consegue expressar. Suas ideias. De maneira ampla. Por que? Porque você está numa. Num turbilhão. De emoções. De sentimentos. De afetos. Em relação a você. E de você para o mundo. É uma interação. Extremamente dinâmica. E você tem um cérebro. Extremamente potente. A terceira infância. Acho que é a melhor fase do cérebro. Se eu não me engano. Eu pelo menos chutaria. É a fase onde toda a magia ainda está ali. Onde toda a ciência ainda está ali. Mas ela está se transferindo. Para uma. Para uma moral. A moral. É a fase onde a moral. Começa a se estabelecer. Um pouquinho. E na adolescência. Ela se estabelece um pouquinho mais. Na vida adulta. A moral. Ela é preponderante. Mas é uma fase. Onde a sua fé. Os seus dogmas. As suas necessidades. De simpatia. Para com. Com seus adultos. Com seus pais. Com os professores. Com as pessoas. Que te orientam. E te formulam. Com o indivíduo. Vão se densificando. E solidificando. Você vai virar religioso. Às vezes. De uma religião específica. Nessa idade. Principalmente. Você vai saber. Que você é religioso. Que você acredita nisso. Que você segue essa fé. Então. É uma época. Extremamente determinante. Para. Como eu falei. É um princípio de determinação. Para a adolescência. E para a vida adulta. É nessa fase. Onde você vai entender. O que é acreditar em Deus. Vai entender. O que é. Os números. Vai entender. O que é certo. E errado. Em todas as tangentes. Em todos os fluxos. Então. Essa fase. Da vida. É uma fase. Extremamente interessante. Extremamente interessante. Foi nessa fase. Da vida. Que eu ganhei. Essa cicatriz. No supercilho. Estava correndo. Aleatoriamente. Na quarta série. E. Bati a cabeça. Na testa. De uma menina. Sem querer. E. Abrir o supercilho. Paralelo. Totalmente aleatório. É. Foi nessa fase. Também. Eu sofri muito bullying. Eu era diferente. Como eu falei. Eu era diferente. E a minha diferença. Era uma diferença. Negativa. E. As bolhas. Da minha idade. Que são as bolhas. De grupos. De pessoas. Que tem gostos em comum. E tem o poder. Eu falei no vídeo passado. Do poder. Do poder opressor. Então. Aqui nessa fase. Ele condensa. Ainda mais. Porque. Como é que você se protege. Tendo amigos. Tendo semelhantes. Tendo pessoas. Que tem os mesmos gostos. Ou os mesmos valores. Ou as mesmas ideias. E como é que você se. Fortalece. Não apenas se protege. Mas se fortalece. Impondo a sua identidade. Impondo o seu ego. Como é que você impõe o seu ego. Dominando o território. Como é que você domina o território. Pela força. Força. E a força é. Física. Verbal. Emoção. Também. Você usa a emoção. Você usa a voz. A expressão. A personalidade. Você usa a psicologia. Você usa a sua identidade. Para defender a sua identidade. E por tabela. Para manter um território. Para manter um território. Significa também. Por vezes. É. Esse território. Ele precisa de um outro. Tem aquela metáfora. Se no globo. Não tivesse nenhum país. Que país você moraria? Não tivesse nenhuma fronteira. Em que país que você estaria? Você estaria no país. Planeta. Agora. Se você está no país. Venezuela. E o país Venezuela. Moram ali. Um milhão de pessoas. Bem mais. Mas um milhão de pessoas. Moram na Venezuela. A Venezuela. Se reconhece como um país. Quem não é da Venezuela. Não é venezuelano. Ou seja. Não é do país Venezuela. Isso. Em transferência. De metáfora. Para a adolescência. Ou para a pré-adolescência. Nessa terceira fase da infância. Se você não é do meu grupo. Você é o outro. Se você é o outro. Eu posso fazer o que eu quiser com você. E eu fazer o que eu quiser com você. Justifica que eu seja o mesmo. Então. Eu ser o meu. Minha bolha. O meu grupo aqui. E eu agredir você. Ou transferir agressão. Porque tem essa pegada. Os pais. Muitas vezes são violentos com as crianças. Isso traumatiza. E vira uma bola de neve. A bola de neve. Eu ser violento com outra pessoa. Então. Eu ganhei a minha identidade. A minha identidade. Ela é rancor. Ela é violência. Ela é ódio. Ela é dor. E o que eu faço com a dor. Eu vou jogar ela no meu coração. E vou. Trancar ela lá. Às vezes sim. Tem pessoas que trancam no coração. Tem pessoas que não. Tem pessoas que. Expressam isso. Porque você é uma pessoa. Que sente. E uma pessoa que está amargurada. Se você está amargurado. Você é. Ácido. Se você é ácido. Você. Machuca as pessoas. E as coisas ao redor. Você pode agredir. A árvore. O animal. Ou a terra. A pedra. Eu agredia. Pedras. Eu agredia. Formigas. Eu agredia. Seres que não podiam se defender. Porque eu me sentia mal. Eu agredia. Depois de um tempo. A minha família. Eu era um adolescente de merda. Mas. Eu estava fazendo isso. Por quê? Porque eu estava sendo agredido. Por alguém. Eu estava transferindo. A minha. Ao meu incômodo. Pessoas que são violentas. Elas sofrem violência. E quem está fazendo bullying. Sofreu de algum modo. Alguma pressão na vida. De vez em quando. É espontâneo. Às vezes a pessoa. De fato. É. É muito engraçado. Digamos que o seu melhor amigo. Sofre bullying. Seu melhor amigo. Sofre bullying. Ele tem 11 anos de idade. E ele é violento. Ele começa a agir de maneira violenta. Com a menina de cabelo doiro. Que senta na sua frente. Que também tem 11 anos. Xinga ela. Chama ela de vários nomes. Apelidos. Você é melhor amigo do cara. Você não é amigo daquela menina. Você quer continuar sendo melhor amigo desse cara. Que está fazendo bullying. O que você vai fazer? Você não sofreu violência na sua infância. Você tem empatia com um cara. Que sofreu violência. Porque você é amigo dele. Você pode muitas vezes agredir ela junto. De graça. Você compra o partido do cara que está ao seu lado. Que é um cara que está. Enfim. É. Propagando o sofrimento dele. Fazendo o outro sofrer. No caso a garota loeira da frente. E você não tinha nada a ver com a história. E pode. Defender o lado do cara. Porque ele é seu amigo. Isso é. Território. O outro não está no meu território. O outro é diferente. Eu sou diferente do outro. Eu sofro. O outro não sofre. Ou eu faço o outro sofrer. Porque eu não quero sofrer. Território. Terceira infância. É um lugar onde o território começa a se estabelecer. Onde você ganha. Maldade no coração. E ela vai solidificar. E ser preenchida. Como eu falei. Aqui é só a fronteira. É só o contorno. Na adolescência e na vida adulta. Você preenche isso infinitamente. Você já tem o contorno. Você já tem o recipiente. E o recipiente vai ser preenchido. Mas é nessa primeira fase. Na terceira infância. Onde a sua fronteira se estabelece. Por empatia. Ou por propagação. Em grande parte. Talvez outras coisas mais dinâmicas. Outras teorias mais complexas. Também aconteçam. Mas eu não vou abordá-las. Porque eu não estou pensando nelas agora. Isso aqui foi o que eu pensei no instante. Então tem todo esse dilema. Esse grande panorama. Relativo ao amadurecimento. Duma criança. Que deixa de ser criança. E se torna um pré-adolescente. Esse pré-adolescente. Ele aprende a ser. Uma pessoa com valores. E esses valores. Eles podem ser. Valores negativos. Ou positivos. Se eles forem negativos. Inclui violência. Inclui exclusão. Inclui ódio. Inclui o desejo. Reprimido. Pode ser sexual. Pode ser um desejo de. Enfim. Hormonal. Também. Pode ser biológico. Enfim. O desejo é focalizado. Esse desejo focalizado. Ele é focalizado. É devido a. Sua identidade. Informação. Sua identidade. Em maturação. E a sua. Determinação. Como. Princípio. De ser humano. Tudo isso. Na terceira. Infância. Logicamente. Que você. É herdeiro. E é. Como eu falei. É. É o efeito colateral. Da primeira e da segunda. Principalmente. Da segunda. Talvez. A primeira. Nem tanto. Porque a primeira. Você é meio. É meio racional. Na segunda. Você mais ainda. Então. Vai. Gradando. Lentamente. E solidificando. Essa. Esse patamar. De. Identidade. E aí. É o negócio. Onde. A reta. começa a se formar mesmo. Onde você se torna. Como eu falei. É. O princípio. Das características. De um adulto. É difícil abandonar. Certas coisas. É. Eu tenho algumas manias. De adolescente. Eu já comentei. Acho que nos outros vídeos. São manias. Que permanecem. Manias de comportamento. Manias de. De expressão. Manias de emoção. É. Psicológicas. São. Digamos. Que você começa. A engessar. A endurecer. As suas características. De. 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 De expressão. Individual. Tanto no sentido. De intelecto. Quanto no sentido. De moral. De valores. Mas no sentido. Psicológico também. Como você. Expressa o seu corpo. Expressa a sua voz. Expressa. As suas. Identidades. Os seus valores. Em geral. Eu falei as palavras antes. Mas estou repetindo. Então. Como você consegue. Se. Se colocar no mundo. Em grande parte. Está na terceira infância. E amadurece na terceira infância. Infância. E dá. Caminho. Para a quarta infância. Que é. Adolescência. Adolescência. Que vai dos 14. 13. 14. Até os 18. Sim. Adolescência. Vai até os 18. Na fase. Que a gente considera. Como. Arbitrariamente. Não adulto. Ou pré-adulto. Que é 18 anos. Enfim. É mais ou menos isso. Pessoas. Esse foi o Filosofia Viva. Do vídeo 3. A terceira infância. Filosofia Social. Falando um pouco. Sobre. Como se forma. A. A cognição. A mentalidade. A emotividade. A racionalidade. E principalmente. O comportamento. Da. De adolescentes. Ou pré-adolescentes. E. Pós crianças. Já não são mais crianças. São. Literalmente. Seres. Com identidade. Com ego. Com vontades. Com compreensão. Do meio ambiente. Com capacidade. Lidar de maneira complexa. Com coisas complexas. Que é o mundo. Inseridos. Dentro. De um berço social. Muito dinâmico. Com muitos fluxos. De força. E muitos fluxos. De pressão. Que é o mundo adulto. Que é o que determina. A vida. E protege. Ou asfixia. A terceira infância. A primeira. Segunda. Quarta também. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo vídeo. De filosofia. Viva. Falou.